Clare de Ana Seu potencial, seu futuro estará garantido Com o Clare de Ana, a faculdade que é mais por você É o Clare de Ana, a faculdade que você vai querer Com o Clare de Ana, a faculdade que é mais por você É o Clare de Ana, a faculdade que vai formar você